Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Mais de 50% do nosso público-alvo, que são os ativos, os inativos, que incluem os aposentados e pensionistas, mais da metade já nos procuraram. Os inativos que a gente está com pouca procura, apenas 50% deles já vieram aqui fazer o recadastramento. Mas a gente tem ainda em torno de 300 pessoas que ainda faltam fazer esse centro. Os servidores ativos, os inativos, aposentados e pensionistas, devem fazer esse recadastramento. E até quando vai agora para fazer esse recadastramento? O censo vai até o dia 23 de maio. E é importante frisar que quem não fizer o recadastramento até essa data, vai ter seu pagamento suspenso até que efetive a sua reabilitação. Exato. Nesse sábado agora, das 9h ao meio-dia, o pessoal vai estar aqui, à disposição para poder fazer o recadastramento do pessoal e até inclusive para aqueles que têm dificuldade de se deslocar do trabalho, alguma coisa assim. Então vão ter esse dia para poder fazer o seu recadastramento. Basicamente, são documentos normais, RG, CPF, documento de filhos. Então o mais importante, como essa documentação já faz parte do cadastro, da ficha funcional do servidor, é mais uma questão de atualizar o cadastro, de revisar, ver se está tudo ok. E também alguma mudança que teve de se a pessoa casou, separou, se tem mais algum filho, é mais uma questão de dividir dependentes. E para os servidores ativos, é muito importante a certidão do INSS, o Estatuto Previdenciário, para que ele possa incluir esse tempo aqui para nos ajudar no cálculo relatorial. Pelo que nós temos levantado ali, então ainda tem em torno de 300 pessoas que devem vir para mais ou menos uns 5, 6 dias úteis. Então, imaginando sim que vai dar uma procura maior. Porém, a gente garante que vai conseguir atender todos que nos procurarem aqui, nos horários que a prefeitura tem atendimento. E, por enquanto, não deu fila. Então o pessoal está chegando aqui e atendido rápido, é uma coisa rápida de se fazer. O pessoal vem aqui, entrega a documentação, a gente já verifica se tudo ok. Se faltar alguma coisa, a gente informa a pessoa, consegue adequar, traz de novo, vem aqui, tira uma foto e está tudo pronto. É uma coisa bem rápida.